E aí tenta resolver, mas não, ele foi e me bloqueou, então assim, muito escandaloso. Eu achei absurdamente antiético, desrespeitoso. A Ronda do Consumidor está em Betim, Minas Gerais. Betim fica na região metropolitana da capital do estado, Belo Horizonte. Ao meu lado está o Erisson, o Erisson Santos. Essa pessoa aqui de 1,92m. 2. 1,92m. Socorrista do SAMU. E é uma profissão muito boa, muito maravilhosa, que salva vidas. E hoje nós estamos aqui para irmos a Tubarão, que é uma loja, um varejista, na verdade, dentro do shopping Monte Carmo Betim. Por quê? Em 27 de novembro, o Erisson comprou um sofá, um sofá retrato de dois lugares. Qual foi o valor pago, Erisson? 1.100 reais. 1.099, sendo o mais exato. 1.099 pagos no Pix. No Pix. Perfeito. A previsão de entrega, na verdade, a promessa de entrega seria de 15 a 20 dias. E essa entrega não foi realizada. A partir desse momento da não realização da entrega, o Erisson, então, entrou em uma cruzada aí para conseguir a entrega do sofá. Precisou de falar com o vendedor, precisou de falar com o gerente. Dentre muitos contatos, você primeiro fez contato com a vendedora? Sim. Primeiro eu fiz contato com a vendedora chamada Esther, no qual ela relatou para mim que esse sofá seria entregue de 15 a 20 dias. Da primeira vez que a gente teve essa primeira conversa, não foi repassada a promessa. Falei, está tranquilo, a gente pode esperar, beleza. Passou o Natal, passou o Ano Novo, não foi repassado o sofá. Quando foi numa sexta-feira, em janeiro, mais ou menos a data foi na 4 de janeiro, eu retornei lá para cobrar sobre o sofá. Aí ela foi e falou assim, não, Erisson, está tranquilo. A gente vai pegar o seu telefone e como o sofá ainda não chegou, a gente vai ligar para você numa segunda-feira. Certo. Eu falei, Esther, está tranquilo, então. Aí o gerente também repassou para ela, no qual eu não me lembro o nome do gerente, era outro gerente. Ele falou comigo assim, segunda-feira eles te ligam e a gente conversa sobre o sofá, se vai chegar ou não. Falei, ok. Quando deu na segunda-feira, não me ligaram. Quando deram na terça-feira, eu esperando para receber a ligação, quando deram na terça-feira, não me ligaram. Quando deram na quarta-feira, quando foi na quarta-feira, eu falei, não vai me ligar e não vai comunicar comigo. Vou lá para tentar resolver da melhor maneira possível. Mas você veio pessoalmente. Vim pessoalmente. Vim pessoalmente de manhã, cheguei de manhã, falei com o gerente assim, conversei com uma outra vendedora, que não era a Estel, acho que ela estava de folga. Falei com o gerente, pedi para chamar o gerente, o gerente veio até o meu encontro. Conversamos e tal, ele foi, ele fez a ligação lá para o Tubarão, que ele disse que a matriz da empresa é no Rio de Janeiro e tal, e nada de resolver. E nisso eu estava esperando, eu vi vários, olhando outros sofás, eu vi outros sofás iguais. Aí eu falei assim, tranquilo, quando ele chegar, eu vou fazer uma proposta para ele de comprar o outro sofá e dar a diferença se precisar, o outro sofá no estoque. E aí quando ele chegou, eu fiz a proposta para ele, falei com ele assim, eu estou vendo que esse sofá provavelmente não vai chegar, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo o outro sofá aqui no estoque, eu te pago a diferença do outro sofá e aí você me deixa levar o outro sofá no lugar. Aí ele falou comigo assim, não, vou ligar para lá para tentar resolver, falei, ok, espero. E aí eu fiquei esperando, aguardando mais ou menos meia hora, quarenta minutos, ele chegou até a mim, chegou em mim e falou assim comigo assim, é, infelizmente não dá para comprar outros, não dá para levar outro sofá. Aí eu falei assim, como é que a gente vai fazer então? Aí ele falou assim, ó, como lá está de férias, feriado, você volta amanhã para tentar resolver. Aí eu falei com ele, moço, eu já estou esperando mais de um mês, não tem como eu esperar até amanhã para tentar resolver, vamos tentar resolver hoje. Aí ele falou comigo assim, ó, tem duas maneiras, ou você espera até amanhã ou a gente te paga o dinheiro. Aí eu falei com ele assim, mas moço, se eu esperar o dinheiro cair, o dinheiro vai cair só daqui a um mês, eu já estou um mês esperando o sofá, vai esperar mais um mês, vai ficar quase três meses esperando o sofá, seria dois meses, mas com o tempo ainda para cair vai dar quase três meses. Aí ele falou comigo assim, não, mas o dinheiro não cai daqui a um mês, ele cai daqui a setenta e duas horas. Ok. Aí eu falei assim, ok, então já que é setenta e duas horas, é só três dias, eu vou sair daqui e vou comprar o sofá em outra loja. Se eu tenho certeza ainda que se eu não quer vender o outro sofá aqui que está no estoque, ainda fiz essa proposta para ele. Ele falou assim, não, porque não tem como, eu falei, então tá. Aí o que eu pensei, daqui a três dias o dinheiro vai cair, eu vou sair e vou comprar outro sofá, mas o meu dinheiro vai ser estornado. Sim. Beleza, eu saí, fui em outra loja, comprei outro sofá, tranquilo, e aí esperei a setenta e duas horas para o dinheiro cair. O dinheiro não caiu. Aí eu falei assim, ah, deve ser o sábado e o domingo, vou esperar mais um pouco. Aí quando foi mais ou menos uma terça-feira, eu fui e falei com ele, falei com ele assim, mandei mensagem para ele, falei com ele assim, senhor, tem como o senhor olhar sobre o meu caso e tal? Aí ele foi e falou assim, ah, tá, vou ligar para Tubarão aqui para tentar resolver para você. Certo. Aí, beleza, passou umas quarenta, cinquenta minutos, eu recebi a ligação Tubarão. Aí eles me ligaram falando assim comigo assim, é que, tem como você assinar o contrato? Aí eu fui e falei com ela assim, senhora, eu trabalho, era uma mulher, falei com ela assim, senhora, eu trabalho em dois lugares, eu trabalho em um hospital e no SAMU, não tem como, pelo fato da carga horária do meu serviço, vai ficar muito apertado para eu ir lá assinar. Vamos fazer o seguinte, eu assino aqui digitalmente, eu assino pelo digital, você me manda a documentação, eu te remando. Aí ela foi e falou assim, não, tranquilo. Aí ela foi e me mandou a documentação, quando ela mandou a documentação de devolução do dinheiro, eu fui, assinei e mandei para ela. Aí, beleza, aí não falaram nada e tal, tranquilo. Aí eu fui, o dinheiro ainda não foi estornado, eu fui e mandei mensagem para eles de novo. Aí você falou comigo assim, a assinatura ficou muito, muito apagada. Aí eu falei assim, tranquilo, então eu vou assinar aqui de novo com a assinatura mais forte e te mando. Aí eu fui e mandei para eles de novo, aí eu fui e conheci o Romulo. E agora, tem mais alguma... Aí o Romulo já era o novo gerente. É, o gerente. Falei, conheci o Romulo e agora tem mais uma outra desculpa, porque agora a assinatura já está mais forte. Vamos fazer o seguinte, eu não, desse jeito, eu não quero levar vocês para a justiça, vamos resolver de uma forma mais pacífica. E aí eu vou seguir minha vida e vocês seguem as suas vidas. E nesse momento, então, ele foi e me bloqueou e não tive mais contato com ele. Perfeito. Então vamos a Tubarão. Hoje, ouvir deles o que eles têm a dizer, espero que a gente consiga solucionar mais escadas para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando ao Atacadão, não, isso, Tubarão, Atacadão. Tubarão, Atacadão. Vamos lá. Vamos tentar resolver isso. Dentro do Monte Carmo Shopping. Monte Carmo Shopping. Deixa eu ver aqui, onde que tem algum balcão de atendimento? Ah, aqui, tem um crediário. Faça favor aqui, o Edson. Bom dia, bom dia. Da Ronda do Consumidor, quem pode conversar comigo? Gerente da loja? É, só com ele. Ou quem puder resolver o problema. Tem um problema de prestação de serviço com o consumidor. Pois não, claro, qual é o meu nome? Larissa. Não, dele. Ah, é Isaías. Obrigado, Larissa. Vamos aguardar o Isaías, então. Pessoal, lembrando que a gente está dentro do Shopping Monte Carmo, em Betim. Na Tubarão Atacadão. Uma coisa tão fácil de resolver, ele resolveu. Exatamente. Agora vamos ver, né, qual que vai ser a desculpa. Tomara que não venha a desculpa, né? Tomara que fale assim. Então, ó, só um minutinho. Aí depois chega e fala assim, dá uma olhadinha no seu pico. Não, não, estava programado para fazer. É, já estava... Tomara, né? Tomara. É o que a gente torce. É o que a gente torce. E o mais engraçado que pediu o meu Pix, é uma coisa instantânea, né? Tão fácil de resolver, poderia ter resolvido naquele dia e chegar nessa proporção. Exatamente. Eu sempre penso na questão da estrutura, porque um supermercado desse tamanho... Sim. Nem posso chamar de supermercado, né? Deveria ter um departamento justamente para não deixar que essas coisas acontecessem, né? Igual, é... A desculpa é sempre a mesma. Ah, mas a gente não sabia o caso. Mas, poxa, por que vocês vão procurar, então, saber do caso? Ó, tem alguém que não recebeu? Exatamente. Tem alguém que está faltando? Exatamente. Tem alguém para pagar? Ah, vamos ligar para a pessoa para saber se ela recebeu ou não, o que está acontecendo. Agora, esperar o consumidor entrar em contato para tentar resolver é muito só isso. Não faz sentido. Com uma loja desse tamanho. Exatamente. Bom dia, como vai? Tudo bem? O senhor que é o gerente? Isaías? Isaías. Isaías, esse é o Erisson. Tá bom? Beleza. Consumidor do senhor. O senhor está ciente do caso dele? O Erisson. Isso, o Erisson Santos. Quase. Gostaria que me informasse. Perfeito. O que acontece? O senhor é uma própria gestão da loja. Ah, tá. Imagina. O último que você conversou foi com quem? Rômulo. Rômulo. Um alto. Ele comprou um sofá no dia 27 de novembro aqui. Sim. Pagou R$ 1.100,00. R$ 1.099,00. R$ 1.099,00. No Pix. O sofá não foi entregue no prazo estabelecido pela empresa. Sim. Que seria de 15 a 20 dias. Depois disso, ele solicitou reiteradas vezes o estorno, então. Na verdade, ele até propôs pegar um outro sofá e pagar a diferença. O gerente anterior disse que não era possível isso. Propôs a devolução do valor ou que ele aguardasse mais tempo. Ele falou, não, então não vou aguardar que faça uma devolução. E até hoje, pediram para aguardar 72 horas. 72 horas, passaram 72 horas e não foi feito o estorno até hoje. Ele gostaria desse estorno realizar? Mandei mensagem para o gerente, o gerente me bloqueou, não passou o caso, não falou nada, não entraram em comunicação comigo na hora nenhuma. Todas as vezes eu tive que vir aqui procurar para saber sobre o que ia acontecer. E já passou mais de duas semanas e nada. Estou esperando até hoje. Se você puder verificar com a gente? Sim, não. Claro, você quer pegar os dados dele? Talvez ele tenha até a nota de qual é que foi ela. Você me empresta a sua caneta? Eu digo do contrato. Ah, tá. O nome completo e os dados do contrato. O Elson Macilom. O seu CPF. É. Isso. É o Elson Macilom Santos. Aguardo, viu? Obrigado. Tá ok, à vontade. Vamos aguardar, então. Parece que vai vir uma solução, né? Pelo menos a abordagem do gerente está satisfatória. É, pelo menos a abordagem. Se o outro fosse a mesma coisa, a gente já teria resolvido. Teria resolvido. Então, vamos contar com o profissionalismo aí do senhor Isaías. É Isaías mesmo. Porque, na verdade, nem precisava disso, né, Ben? É porque, assim, se eles resolvem o caso, a gente teria, não ia perder o gol. Eu tive que trocar plantão para vir para cá, sabe? Sim. Eu estaria agora no meu trabalho e depois eu vou ter que fazer 36 horas, 24 horas acordado, sabe? Então, assim... É muito mais simples se eles resolverem o problema, seguirem a lei, né? Se resolver, sim. Pessoas, igual o dia que eu comprei o sofá, ela falou de 15 a 20 dias. Eu dei mais de um mês de espera, sabe? E é engraçado, Erisson, que recentemente, deve ter uns 2, 3 dias, mais ou menos, a gente foi cientificado, nós tomamos ciência através de alguns seguidores, que tem um pseudo estudante de jornalismo, porque pelo que ele fez, ele se desqualifica. Ele gravou um vídeo no TikTok ensinando as pessoas a como fugir do bem mesmo do seu negócio. E aí, eu assisti o vídeo dando muitas risadas no princípio, porque eu achei divertido, mas depois, porque eu achei que fosse, como fala, uma sátira, alguma coisa assim, aquela brincadeira, mas depois eu vi que ele estava falando sério. Aí eu falei, rapaz, desqualifica a própria carreira. Ele está ensinando as empresas a fazerem truques, sabe? Para não receber a equipe da ronda do consumidor. E, no final, ele, depois de toda a sua argumentação, ele viola ali os princípios dos jornalistas, como o Ben Mendes não ir ao seu estabelecimento. Como ir para a lei. Só isso. Só isso. A resposta é essa. É o que a gente espera. Eu só cumpri a lei, porque, assim, a partir do momento que eu fiz, igual eu estou falando no meu caso pessoal, mas é o que a gente vê isso direto. A partir do momento que a gente faz o pagamento, mas não recebe o produto, o dinheiro ainda é da pessoa. Exato. Quando entra na sua casa o produto, sem defeitos, bonitinho, aí sim, aí foi uma troca. Porque o dinheiro é como se fosse antigamente um escambo. Você faz uma troca com a outra. Você paga para receber o produto. Exato. Mas o produto não chegou e devolve o seu dinheiro. Devolve o dinheiro. É. Devolve o dinheiro. Uma empresa séria entregaria o produto, porque você veio para cá em busca do produto. Do produto. Mas se não entregou, devolve o valor. E conseguiu achar? Como eu me livro do Ben Mendes. Como eu me livro do Ben Mendes. E aí eu falei assim, assisti rindo primeiro, achando que era uma sátira e tal. Depois eu fui ver que é verdade e aí eu pensei, falei, rapaz, que pseudo estudante de jornalismo é, assim, eu vou evitar adjetivá-lo para não entrar no mesmo erro dele. Mas é um rapaz que antes de formar já está destruindo a própria carreira. Por quê? Porque ele está ensinando para empresas a trapacearem quando chegaram a equipe de reportagem. Meu caro, se a equipe já chegou ao estabelecimento é porque o consumidor já tentou diversas vezes resolver o problema. E ao invés de você gastar o seu tempo aí ensinando como fugir, como se livrar, como se livrar do jornalista e ensinando, inclusive, truques, achando que a gente vive do que você está imaginando, desqualifica a sua própria carreira antes de começar, né? Um bom assessor de imprensa falaria o seguinte, resolva o caso do consumidor assim que tiver o problema. Segundo, assim que o consumidor, se não conseguiu resolver assim que houve o problema, assim que o consumidor te procurar apresentando o problema, resolva. Terceiro ponto, você ainda foi insistente, faltou profissionalismo, até deixou o consumidor chegar com a equipe de reportagem? Orientação, receba a equipe e resolva o problema do consumidor. Não fica ensinando o truque. Eu, se eu fosse o empresário, eu não ia querer ele como assessor da minha empresa de jeito nenhum. E eu vou ser século, você sabe de onde que ele é bem? Não sei, é do TikTok na vida, eu acho. Se for de outro estado, além de ele dar esse conselho, por que ele não faz a mesma coisa? Porque com certeza no estado onde ele deve morar, deve estar precisando. Porque eu só consegui porque você é daqui, do nosso estado. Porque as únicas pessoas que eu conheço é em São Paulo, o Bolsonaro e você, porque é daqui. Com certeza, se não tivesse você no nosso estado, eu não ia conseguir. Eu ia levar para o Procon, desculpa falando, mas ia demorar muito, muito, muito. É burocrático. A gente tem que reconhecer isso. Então, assim, eu só estou conseguindo por causa disso. E além dele fazer esse truque e tal, se ele for formado mesmo em jornalismo e tal, por que ele não tenta fazer a mesma coisa no estado onde que ele se encontra? Perfeito, sim, para servir a sociedade. Eu falo, gente, essa geração de TikTok, esse pessoal está se perdendo demais. Muito. Eu fico pensando assim, como que... Porque antes, o Ellison, não tinha essa rapidez de difusão de informação. Sim. Então, acaba que era mais difícil que as pessoas destruíssem a própria imagem voluntariamente desse jeito. Hoje, com o TikTok, com essas mídias sociais, a pessoa se esquece que daqui a um, dois, três, cinco anos, ela vai estar no mercado de trabalho, precisando trabalhar e precisando apresentar uma postura séria e o vídeo dela vai estar lá na rede, acabando com a imagem dela. Eu digo isso, qualquer empresa séria que assistir ao vídeo desse rapaz, que se diz estudante de jornalismo, está formando jornalismo, jamais, qualquer empresa séria não vai querer contratá-lo. É. Porque o que ele está ensinando ali é o quê? Ao invés de resolver o problema, tentar trapacear a equipe de reportagem que chegou. E você falou uma coisa muito séria, você falou que antes da gente chegar a esse ponto, a gente já procura, olha, eu procurei o dia 27, não conta porque vem comprar, mas eu procurei outra vez, não me atenderam, falaram que vai resolver. Aí eu procurei outra vez, falou que estava de férias, que eu nem sei se tinha feriado lá no Rio de Janeiro, mas também, beleza. Aí eu mandei mensagem e aí, no final de tudo, o gerente, na verdade, me bloqueou. Pois é, olha aí. Aí como é que passa uma confiança para o seu consumidor? Porque para mim o gerente é o seguinte, é o líder. Você tem que resolver aquele problema que está na sua frente. Então aí você é um gerente, você chega a bloquear o seu consumidor, quem dirá os outros consumidores se não fez a mesma coisa. Exato, exatamente. Se não fez a mesma coisa. Passa uma péssima postura. Uma péssima postura. Vamos ver se o senhor Isaías vai solucionar o caso. Representar bem o emprestador de serviço. Mas é isso, minha gente. Fica esse resumo. O vídeo do rapazinho, que eu vou até ver com a produção depois, se é TikTok mesmo. Eu acho que é TikTok ou Face 1. Essas redes sociais que eu comprei que eu não conheço. O vídeo dele poderia durar dois segundos. Aliás, dois, não. Vamos contar quantos segundos que duraria. Você conta, você faz o cronômico e eu falo. Tá. Um, dois, três e... Valendo. Tá. Pode começar a contar o valendo. Tá. Um, dois, três e... Valendo. Um, como se livrar do bem Mendes no seu comércio? Comprar a lei. Cinco. Quatro segundos. Quatro segundos. Tá vendo? Quatro segundos. Comprar a lei. Olha, você vê. E aí parece que a pessoa quer mídia, né, Bem? Porque aí fica falando, estendendo e tal. Uma coisa que, assim, não tem justificativa, gente. Não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. Eu nunca fui... A ronda do consumidor nunca foi a nenhum estabelecimento... Que não cumpriu a lei. Exatamente. Que tivesse cumprido a lei e não tivesse... Deixar da situação chegar àquele ponto. Então, assim... Sempre tem alguma coisa... Mas deve ser porque vídeo de quatro segundos não deve viralizar no TikTok. Não viraliza, não, né? Aí é melhor falar uma coisa totalmente diferente pra tentar viralizar no TikTok. Exatamente. E é o que você falou. Se você tem uma empresa séria, se eu sou uma pessoa que tô recrutando alguém... Sim. Eu vejo uma coisa dessas e falo, poxa, mas o cara tá cumprindo a lei. Você tá indo contra a lei? Exato. Não te contrata. Exato. Não tem como. Não tem como, infelizmente. Deixa eu fazer jus a essa pessoa. Você tem quem é aí pra divulgar o... Não, infelizmente. Porque às vezes a gente fica falando aqui e o pessoal pensa que a gente só tá inventando casos. Senão não tem problema não. Se não achar, não tem problema não. Tá no... É TikTok mesmo? Era TikTok? Então tá no TikTok aí. Pesquisa lá no TikTok. Como se livrar do bem-mente. Você vai ver o vídeo desse rapazinho. Você falou. E agora eu te falo. Vinícius Maia. Vinícius... Deixa eu ver aqui. Vinícius Maia. Vinícius Maia. O seu vídeo chegou até nós. Ah, eu espero que você aprenda com essas orientações que a gente passou. que o melhor pra sua carreira é orientar os seus futuros clientes. Vinícius Maia. Vinícius... Vinícius Maia. Vinícius Maia. É. É... Que sirva de orientação, Vinícius, pra você orientar os seus futuros clientes. Não atrapassear um jornalista. É. Ou uma equipe de reportagem e, consequentemente, o consumidor. Mas que você os ensine a como cumprir a lei e seja um bom assessor de imprensa. É... Deixa eu ver quantas visualizações... Como é que eu olho aqui quantas visualizações tem o vídeo? É... O perfil dele. É... O perfil é arroba Vinícius com iu Maia. Olha, o vídeo já chegou. Ah, tem outro. Opa. Pois não. É só o seu funcionamento resolvendo aqui. Pois não. Tá ok. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Tá. Nossa. Nossa. Tranquilo. A gente tá à sua disposição, tá? Obrigado. Vários. Tem vários... Ah, gravou mais. Opa, pera aí. Ah, não. Aí, gente, eu vou ter que assistir, então eu não vou recomendar ainda, porque eu não assisti esse aqui. Tem um que tá com 37.300 visualizações. É, ele tá falando de novo. Depois eu vou assistir, com calma. Então, ele se identificou como estudante de jornalismo. É esse vídeo aqui, ó. 22.800 visualizações. Que chegada até vocês, né? É. Aí, Vinícius, obrigado por você acompanhar meu trabalho. Com certeza, né? Porque teve que acompanhar. Isso. Já que não gosta tanto de você, porque tá acompanhando teu trabalho. E tá sabendo bem. Agradeço. Viu, Vinícius? Mas entenda que, dentre os seus próprios seguidores, como está aqui nos comentários... Eu vou ler os comentários. O pessoal comentou assim, ó. Desconfio da índole de quem não gosta do Bem Mendes. Boa pessoa não é. Parabéns. O que você está ensinando são as grandes empresas agirem de má fé com o colaborador, desde quando o mesmo só procura o jornalismo pra resolver. Aí, o outro. Só um detalhe. Quando o Bem Mendes ou o Celso, Celso Fussomano, um abraço Celso de São Paulo, vão até as empresas, o cliente já foi umas 200 vezes. Perfeito. Então, assim, o seu próprio público não gostou muito do seu vídeo, não. E só dando um... E só colocando um i também, um pingo no i, né, o Bem? Ele relata isso porque não precisou de você, né? Porque a partir do momento que acontecer isso com ele, pode acontecer com qualquer uma pessoa, quem que ele vai procurar? E eu acho engraçado isso, Erisson. As pessoas falam assim, ah, mas a Ronda, se tiver um problema desse, tem que procurar o Procon. Eu só olho pra essa pessoa e falo assim, vá? É. Vá? Vá. Procure o Procon. O mínimo que você vai ter, e aí, quem tá falando é uma pessoa que respeita muito as instituições e acha as instituições importantes. Mas no Procon, no mínimo que você vai ter que esperar é 30 dias pra ele fazer o primeiro contato com a empresa. Sim. Segundo, ele vai contactar a empresa, tem empresa que não se importa nem com o Procon. Ah, mas a empresa que não se importa com o Procon, vai se importar com a Ronda? Vai. Vai por quê? Porque isso aqui é jornalismo. O Procon não vai fazer o que a gente faz aqui, né? Sim. Que é jornalismo. É uma matéria de relevante interesse social, a gente vai deixar com que a comunidade tenha acesso a esses fatos. Sim. E muitas vezes passa consumidores aqui, muitos consumidores que falam, procurei o Procon e não consegui resolver. Sim. Mas se você acha que, ah, isso não é questão de jornalismo, procura o Procon ou o Justiado Especial, eu só respondo pra você o seguinte, vá, procura. Aí ano que vem a gente conversa. E o negócio é o seguinte, né, Ben? Se o Procon fosse, eu já tive familiares que procurou o Procon, demorou no mínimo um ano. Aí. Como é que você vai demorar um ano? Tanto que vários empresários falam a mesma coisa. Ah, leva pra Justiça. Por quê? Ele sabe que vai demorar. Exato. Ele sabe que a causa vai demorar. Então leva pra Justiça, eu vou ganhando tempo. Se eu vou, daqui a um ano, esse dinheiro vai, vamos supor, se é R$ 1.099, vai continuar sendo R$ 1.099, pode ser que aumente um pouco em causa dos juros. Mas pronto, eu ganhei tempo nesse exato momento. Exatamente. Então assim. O Edson, eu sou da Escola Mineira de Direito, né? Sim. Então por muito tempo, eu amadureci muito, sabe? Porque antes eu falava o seguinte, não, antes de, lá na época da faculdade ainda, quando o acadêmico tá ali sonhando, eu falava assim, não, a Justiça ela só acontece de forma burocrática, no sentido que eu tô falando assim, agilizando uma ação, tendo apreciação do Poder Judiciário, só assim. Esse negócio de composição civil, de litígio, isso aí não faz muito sentido. O tempo foi passando, cara, eu fui entendendo o seguinte, é o contrário. As sociedades mais modernas, elas vão afogar muito menos o Poder Judiciário, que é um poder estatal, elas vão resolver, essa forma de resolver conflitos, ela vai crescer muito mais, porque olha só, a gente tá aqui sem nenhum poder de polícia, sem nenhum poder de coerção, está com o consumidor tentando uma boa solução. Isso economiza para os cofres públicos, né? Economiza em tempo, então é celeri a solução. Então hoje eu já penso, rapaz, pelo contrário, a gente tem é que incentivar mais que as pessoas procurem menos, precisem procurar menos o Poder Judiciário e resolvam as suas demandas de forma particular, porque vai ser muito mais rápido, é melhor para as duas partes e economiza recursos públicos, né? Mas você vai hoje a qualquer fórum, qualquer vara, o Eves, o Erisson, é uma coisa impressionante, qualquer, eu sou capaz de apostar com você. Não existe nenhuma vara no Brasil civil que não tenha aí cada vara, no mínimo mil processos aguardando o julgamento. Não existe. Aí você imagina, o meu caso vai ser só mais um. Exatamente. Aí, tipo assim, aí isso daí no mínimo é um ano, dois anos, três anos. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que guardar para o Poder Judiciário coisas que não são possíveis de serem resolvidas nessa primeira demanda. Então é isso que a gente faz, né? Sim. A gente tá aqui com o Erisson hoje, nessa primeira alternativa que é a mais moderna no meu ponto de vista, no exercício da cidadania, né? Deixando as duas partes falarem. Mas se não resolver, aí sim a gente recorre ao Judiciário. Sim, ao Judiciário. Porque o limite, na verdade, acabou bem. Até então eu estava ainda tranquilo e tal. Eu já tinha pensado em procurar vocês, né? Falei, não, ainda vou tentar e tal. Mas o limite acabou a partir do momento que ele me bloqueou. Porque eu pensei assim, poxa, se o cara bloqueia um consumidor que levou um problema para ele, imagina o que ele pode fazer com os outros consumidores. Eu achei extremamente escandaloso. Muito escandaloso, porque problemas todos nós vamos ter. Todos nós temos um problema para resolver agora. Se você é um gerente, é um líder e não consegue resolver seu problema, não precisa você estar ali. Exato. E você vai bloquear o consumidor? Bloquear o consumidor. Não, quando eu mandei mensagem para ele, não, Ericsson, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou ligar para lá, vou tentar resolver. E aí tenta resolver, mas não, ele foi me bloqueou. Então, assim, muito escandaloso. Eu achei absurdamente antiético, desrespeitoso. Quando você está assistindo de casa, você imagina que os bastidores acontecem? Nunca. Eu nunca imaginei. Eu juro para você, eu nunca imaginei que eu ia ter que te procurar. Eu sei. Porque, assim, eu vejo, desde quando você começou, sempre foi do nada. Eu conheci a TV, eu falei, nossa, que bacana e tal. Tem alguém. A primeira vez, quando você falou que era de Minas, quando você falou assim, estamos aqui em Betim e tal. Eu falei, nossa, tão perto da gente e tal. E a gente não sabia. Betim foi freguesa muito tempo. Foi, foi freguesa há muito tempo. E aí, assim, e aí quando eu comecei a te procurar e tal, eu falei, nossa, então tem alguém que briga pelos nossos direitos. Tem alguém que está do nosso lado. E aí, eu nunca imaginei. Mas quando ele chegou a me bloquear, eu falei, não vai ter jeito. Exato. Vou tentar procurar alguém, porque aí tenta resolver o caso. E o Erisson compartilhou algo comigo antes da reportagem começar. Quero perguntá-lo se posso compartilhar aqui. Se não puder, a gente corta essa parte aí da reportagem, que é algo privado dele. Pode falar, você vai fazer algo? Pode, que eu quero fazer direito por sua causa. Ah, gente. E assim, e desde quando eu te vi a primeira vez, eu falei assim, não, eu quero... começar a fazer direito, porque eu quero representar alguém do jeito que ele representa a gente, sabe? Pra isso a Honda existe. É, assim, e foi muito bacana. Desde a primeira vez que eu te conheci, não pessoalmente, assim, eu falei assim, não, eu quero começar a estudar essa área por causa dele. Por causa, eu quero representar alguém do jeito que ele representa a gente. Fico muito lisonjeado com isso. Muito, porque... Isso é revolução. É. E eu te faço uma promessa aqui, diante das câmeras, inclusive. Quando você formar, se chegar o convite, eu vou à formatura. Com certeza, vai chegar. Você pode ter certeza que vai chegar. Farei lá, como é todo. Eu agradeço muito pelo seu trabalho, pelo que você faz pela gente, sabe? Porque se não tivesse você, a gente estaria, assim, ferrado. Desculpa falar dessa linguagem, mas estaria ferrado. É, falta essa voz para os cidadãos, né? É, eu estaria procurando até hoje, o gerente teria me bloqueado e aí eu viria aqui outras vezes e nada de resolver. Até judiciar. Exatamente. E aí você pretende, depois que formar, advogar? Advogar. 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 Ótimo. Você sabe que a gente trabalha junto também? Com certeza. Porque na área da saúde, com certeza, trabalharemos. Sim, porque já está formando em medicina, né? Daqui a pouco, falta um tempinho aí, não é? Falta uma carreirinha. Falta uma carreirinha, linda. Falta, mas é uma área que eu acho que eu quero ter a experiência de trabalhar no SAMU também. E pensa em continuar com a gente? Sem dúvida nenhuma. Representando a gente? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que a medicina não é para substituir o jornalismo de forma nenhuma. Porque se você parar, aí a gente vai cair. Claro que vai, surgirão substitutos, eu tenho certeza. Você falou que você vai estudar direito. Imagina, daqui a pouco o Erisson fazendo a ronda do consumidor ou outro trabalho. De Betinho em Minas Gerais, o Erisson Santos. E pode ter certeza que eu nunca vou falar como empresário fugir do bem-mento, como fugir da nossa equipe. Você não vai falar como fugir da equipe, não é verdade? Muito bom isso. Porque, uma curiosidade interessante, eu estava acompanhando a mãe de um amigo no hospital. Deve ter uns dois dias, né? Sim, sim. A gente nem sabia, porque o Erisson é aqui de Betinho. Esse meu amigo, a mãe estava internada aqui em Betinho. E eu nem sabia que estava tendo as tratativas com o Erisson. Aí ela, cheguei no hospital, ela do corpo de enfermagem. Tem em mente, nossa, eu te sigo demais. Rapaz, meu noivo te mandou uma mensagem. Mandou mensagem para o seu equipe. Aí eu falei assim, como é o nome dele? Aí ela falou, qual é o caso? Aí o rapaz estava do meu lado, que é parte da equipe também. Ué, eu estou conversando com ele. Que é um ótimo advogado. E aí, meu querido? Ah, tá. Ok. Pois não. Vai vir uma resposta boa, provavelmente. Não, tem certeza. Não, tem certeza. Tem que ser. Tá ótimo. Muito obrigado. Feliz? Feliz. Daqui a pouco a felicidade concreta. É, concreta. Vamos... Estranho, né, Ben? Porque eu já tentei até ligar aqui, e a Tubarão com certeza vai ver essa reportagem, né? Quando, é, coloca pelo menos no telefone que atende a gente, porque várias vezes eu tentei ligar para cá, e hora nenhuma, nenhuma vez não consegui falar. Perfeito. Começando, então, pelo WhatsApp que tinha de passar... WhatsApp e por ligação. Presencial ainda. As três formas possíveis eu tentei e nada. Perfeito. Nada. Pessoal, justificando aí vocês, que o pessoal acompanha tudo, né? Inclusive, alguns até perceberam que eu estava sem aliança. Então, antes de eu falar o que eu ia falar, deixa eu falar. Aliança, gente. Eu e a minha esposa, nós somos, ó, não tem problema nenhum entre nós, não. Casados para sempre. Mas eu tenho essa articulação interfalângica minha aqui, ela é maior, tá vendo? Do que aqui, ó. Então, quando eu coloco aliança, na hora de tirar é um desespero. E nas aulas de técnica cirúrgica, você não pode usar. Você tem que tirar. Tem que tirar. Então, teve um dia que o negócio... Aí, não sai, tá vendo? Não sai mesmo. É uma coisa muito difícil para tirar. Aí eu falei assim, ah, não, vou tirar. Aí eu comecei a andar assim. Aí o pessoal, tô reparando que o Benítez tá assim aliança. Aí eu, não, não. Mas eu ia justificar para vocês, era outra coisa. Eu tô mais, um pouco mais lento hoje. E o pessoal percebe que é isso. Sim, sim. Aí eu tô vendo, né? Antes da reportagem, eu precisei de tomar um Dramin para conseguir gravar a reportagem. Eu tava com bastante envio. Então, para conseguir gravar, eu precisei tomar um Dramin. E aí, dá uma... Dá uma... Quem sabe o Dramin para o Dramin antes de conseguir gravar a reportagem? Não, gente, brincadeira. Não pode, né? Não pode, né? Não se auto-vindique. Não sei. Porque o... Porque a maioria das reportagens é mais assim, né? É. Porque, na verdade, o pessoal não colabora, né? Bem, vamos ser sinceros. E não colabora? Não colabora. A pessoa está errada. Sim. Sabe que está errada e ainda quer levar para a justiça. Você fica olhando, você fala, gente, não dá para entender. Não dá para entender. É. Já está errado. Não, então vamos resolver? Vamos. Então tá. Que dia que vai ter o... Ó, você quer o quê? O produto ou o pagamento? Não, eu quero o pagamento. Então tá. Tal dia vai estar na sua conta. Tá pronto. Perfeito. Resolveu. Resolveu o problema. Acabou. Maravilhoso. Você não queria tirar a foto? Claro. É seu fã. Ah, prazer. Te assiste a madrugada em casa. É mesmo? Eu estava com vergonha. Prazer. Como é que é o seu nome? Felipe? Felipe. Vamos fazer a foto, Felipe? Vamos fazer pra onde? Ah, pra cá. Pra sua mãe. É sua mãe? É, minha mãe. Deixa eu abrir aqui. É, meu documento. Aê, Felipe. Que bacana, gente. Muito legal. Muitos jovens te acompanham, né, Ben? Muitos jovens te acompanham. Eu fico muito feliz com isso. Muitos jovens. Porque jovem é a geração. É. Então, se os jovens estão gostando do direito, estão assistindo e levando adiante, tem esperança pra geração futura. Tem esperança pra geração futura. Que bacana. O FMG, pra quem está fora de Minas Gerais, é a Universidade Federal de Minas. Universidade bastante conceituada. Talvez aqui em Minas a mais conceituada. Nas engenharias, principalmente. Peço a Deus que ele seja aprovado. Obrigado. E depois a gente relata aqui na ronda. E aí? Resolvido. Resolvido? É. Parece que já fizeram. Ah, verifica pra gente, por favor. Sim. Aí já sai o resultado completinho. É. Ok. Certinho? Sim. Isaías, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela sua presteza e agilidade. Obrigado. Obrigado, viu? Desculpa aí a demora. Tá. Você estava em processo lá, normalmente demorou. Mas resolvido. Combinado. Tá jóia? Fico feliz que encontramos você e o nosso caminho, então. Ah, estamos aí, esposa. Perfeito. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, terminando. Que bom, né? Que bom. Que resolveu. Que resolveu. Que resolveu. Resolveu, já está tudo pronto. Depois desse tempo todo, esperando, conseguimos resolver. Exatamente. Aí não vai, pelo contrário, ele apresentou uma postura muito adequada. O gerente. Vamos terminar aqui, como a gente sempre faz. Então, Erisson, realizado o Pips. Você já conseguiu comprar o outro sofá? Já comprei o outro sofá. Já tinha resolvido esse caso. Sim. Aí veio outro caso, outra coisa. É, tem outro problema? Já foi que foi o que não tivemos recebido. Não tive... Ah, não tinha recebido. Recebido. Aí apareceu outro problema. Aí agora, graças a Deus, se não fossem vocês... Imagina, estamos aí para isso. Não tinha resolvido. Precisando, conte conosco. Obrigado, viu? Abraço para a Natália, que é a noiva do Everson. Do Erisson. Tem mais abraço, Isaac? Isaac disse que tem mais abraço. Então, vou... Deixa eu falar os abraços aqui. Pessoal que acompanha o trabalho da Ronda. Abraço para José de Belém do Pará e a de Milson Cruz, que é o motorista de Uber. A gente está chegando a diversas camadas da sociedade. De Betim, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumo. De Betim, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumo.